A CIDADE NO BRASIL 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 www.bandaluxuria.com.br A CIDADE NO BRASIL 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 Você vem cá pra olhar nos olhos Pra esconder o lado de fora Fecha as portas Quero dar mais uma volta Você me deixa sem ar Pra conter o meu impulso Vou fechar os olhos e desviar Da sua porta avistada Fecha as portas Quero dar mais uma volta Você me deixa sem ar Pra conter o meu impulso Vou fechar os olhos e desviar Da sua rada desgata A sua rada desgata Hoje eu corro pra chegar a hora Eu perco sono quando você vai embora Você vai embora Tu, 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 tu. Quer descansar um pouquinho, Maggie? Quero. Maggie, vocês vão gravar um clipe, é isso? Você me falou lá na hora do almoço Que vocês estavam se preparando para gravar um clipe De uma outra música É imperecível, é isso? Imperecível já rola O próximo clipe a gente não pode falar ainda Ah, não pode falar qual música que é? Aí eu deixo Estou deixando você descansar um pouco Estou enrolando o público, sabe? O punk, cara Ah, dragão Fale conosco, então Quem que vai produzir o clipe? Quem que vai dirigir o clipe da música? Kurt Quem que é esse cara aí? Eduardo Kurt Ele é um cara muito bacana Um cineasta novinho Que tem umas ideias Ele fez Planet Ah, que legal Aquele clipe dos macacos, saca? Lembra? Então é dele Fez uma tanza Fez uma galera nova aí Já é o terceiro clipe do disco já, né? É o terceiro Olha só, tem umas perguntinhas de internautas aqui A Chata pergunta Desde quando existe essa banda? Essa banda, quer dizer assim Parece que ela não conhece a banda Desde quando? Pô, cinco, seis anos Cinco ou seis anos? Cinco Olha Senti dúvidas aí, hein? Por aí Por aí Cinco anos e meio Parece aquele cara que esquece quando casou, sabe? A data do casamento, já em casa, sempre apanha da esposa Qual a música que você mais curte cantar? Fechar os olhos é uma música que eu gosto muito de cantar A gente acabou de tocar agora Cansa, né? Cansa porque eu não paro também, né? Mas eu gosto Cansa, mas eu gosto Gostaria de saber Ó, a Mari perguntou Faz a voz Gostaria de saber Onde foi feita a tatu de uva Em São Paulo ou no Rio? Onde? É Nossa A pergunta é meio esdrúxula Mas Onde foi feita a tatu Da uva Em São Paulo ou Rio de Janeiro? Foi em Jacareíca É isso aí É isso aí Com o nosso querido Pericles Um grande tatuador de lá de Jacareí Você não tem destaque, né? Um pouquinho, sim Às vezes eu falo um porta Umas portas por aí É Muito tempo fora já passou um pouco Já perdi um pouco O que você acha de rave? Já foi em rave, já? Olha Eu sou meio camaleoa, assim Não é difícil pra mim me adaptar Teve época de rave? Época de rock and roll? Pô, eu até vou numa rave, numa boa, cara E ouço e entro na onda e tal Não é o meu programa favorito Mas Eu prefiro um boteco mesmo Mas Eu vou Eu vou sim Não tenho preconceito nenhum Gosto de trens pra caramba Você tá mais pra Pra Zeca Pagodinho Do que pra Pra D2 Não sei Se bem que os dois Hoje tomam cerveja, né? Ou ia fazer uma piada infame Mas tudo bem É Onde vocês nasceram? E essa pergunta é do físico Onde vocês nasceram? Agora muda a rosa Que bom Eu nasci em São José dos Campos São José dos Campos? É perto de Jacareí, né? Eu tô do lado, 15 minutos O Andinho está perguntando O que a Maggie já fez de estranho? De estranho? Olha que ela vai entregar, hein? Pô, que pergunta mais estranha Não precisa nem responder O que eu mais fiz de estranho foi responder essa pergunta Andinho, ó De uma pergunta minha Ó, mano Você tava marcando, velho Olha lá O Nando Ah, essa pergunta é legal O Nando pergunta Se você estudou música Tipo canto Ou algum instrumento E quantos anos você estudou isso? Eu nunca estudei Eu fiz fono um tempão Assim, porque eu fiquei sem voz um tempo Quando eu comecei a cantar Eu cantava em barzinho, né? À noite, assim, MPB e tal Aí eu cantava errado E comecei a perder a voz e tal Eu fiz fono muito tempo Hoje eu aqueço antes de cantar Então tem toda uma preparação Tem que ter um cuidado mesmo Como maçã Tomo, bebo bastante água Essas coisas e tal E você bebe bebida alcoólica No show gelado ou nunca, né? Não, nada Eu faço o show de cara, totalmente Sem beber nada Depois até rola uma cervejinha Mas antes? Não, a adrenalina do show é que é o grande barato Eu gosto de ter o controle de tudo Acho que isso é importantíssimo na hora No momento do show, né? É uma responsabilidade As pessoas estão ali para ver uma coisa séria, né? A gente leva isso a sério É a nossa vida Se eu não fizer isso sóbria Não sei mais o que eu vou fazer, né? Não, mas é engraçado que você falou uma coisa Que é importante Na década de 80, quando eu era muito louco Eu fazia shows doidão Mas é mais legal você fazer um show de cara Que você realmente tem um controle Você sabe o que você está fazendo, né? Você e é um desrespeito ao público Você chegar lá doidão Profissionalismo, profissionalismo Tem que ter Pô, Meg Está chegando a hora Tem mais duas músicas aí, né? Beleza Vamos fazer uma no violão, então? Você quer fazer com a guitarra antes? Quer fazer um cover? É um vídeo mágico A gente está discutindo Aliás, você tocou muito em barzinho? Você fez muito cover já, não? Muito Muito Era assim Eu fazia Seis horas na noite Assim, cantando Caramba, Meg É, meu, é isso aí É a vida de todo mundo que toca Não pensa que sou só eu, não, cara Todo mundo que toca na noite Assim, por isso tem que dar mau valor Para essas pessoas Que tocam em barzinho e tal Pagar o couvert Que não é obrigatório Mas é uma sacanagem gigantesca A pessoa fica lá cantando para você Você pede um monte de música E ela não paga, né, cara? Isso já aconteceu comigo várias vezes Várias vezes É muita sacanagem É um apelo Um apelo Aos cantores de barzinho Agora entendo Porque você é revoltado Vou falar com o Pedro O Pedro não falou nada Pô, Pedro Como é que está o Flamengo, hein? Sou Vasco, cara Você é Vasco? Volta pra lá Pô, foi Tá horrível do mesmo jeito Tá na Libertadores, não? Estamos chegando lá Estamos chegando? Falta uma rodada só Uma rodada ainda, pô A gente vai sapecar vocês lá Isso que é carioca Da gema A esperança nunca morre E é claro Que o Rafa é o quê, Rafa? Flamenguista Ele demorou muito pra falar Porque ele tá meio triste Ele achou que ele tá com vergonha, né? Flamengo Quase que ele falou Real Madrid Alguma coisa assim Internacional Eu falo no Rio, meu Mas eu tô tudo internacional São Caetano São Caetano já era, né? Vamos lá? Vamos Vamos fazer o seguinte Você não tocar quantas com guitarra? Não, acho que vamos fazer Mais duas com banda mesmo Não quer tocar com violão? Encerrar com violão? Se você quiser? Ou até espera? Espera, a gente encerra com violão daí Então Faz uma só agora E depois faz com violão Pronto Eu que decido Eu que sou mulher Eu que mando nessa banda É isso aí Você sabe que o Billy Aydon Vem aqui em pessoa, né? Trouxe o Supla aqui Ele é o Billy Aydon Meu amigo O Supla é meu amigo Papita é meu irmão Papita é líder do movimento punk Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá